E aí rapaziada, suave, bora pra mais um vídeo de Fortnite, uma gameplayzinha insana, né, que foi retirada lá da minha live, que tá aqui na descrição, eu faço live na roxinha de segunda a sexta, quem quiser colar lá me ajuda muito, é sério. E antes do vídeo começar rapaziada, mais duas coisas que vocês não podem esquecer. A primeira. Compartilhar pros amiguinhos, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar pra todo mundo que vocês conhecem que esse é o melhor canal de Fortnite do Brasil. E também deixem ideias de vídeo aqui na descrição que vocês gostariam que eu fizesse. E a outra coisa, não menos importante, é isso. Apoiem na loja de itens, marcou lá a 10, underline, é sério, me ajuda muito. E nos próximos vídeos, eu vou estar colocando o pessoal que estiver usando o code, me marcando, tanto no Twitter, quanto no Instagram, que também estão aqui na descrição e me ajuda muito. E é isso rapaziada, vamos parar de enrolação e bora pra gameplay, é nóis. Um corvo vermelho. Vou cair de boca, vai. É, tá bom. Dois trio, dois trio, dois trio. Dois trio. Dois trio. Dois caiu lá na casa. Olha esse cara, tem um John Wick. Cai a cara comigo. Cai comigo. Sniper. Morrei. Morrei esse Vinicius. Ah, tem uma dor. Matei um. Ah, vai tomar não. Pampé azul eu tô, tá? E pra comprar é mini. Dia 10 do meu sub, só que é sábado. Relaxa, local. Segundo dia nós tá on. Batendo minis, matei um já. Bravo, brabo, Lucão, é isso. Segundo dia nós tá on. Eu tenho pistola, eu tenho uma pampé azul. É, só pampé azul, só isso. Troca, troca, troca. Quê? Vem bater barril, vem bater. Ah, só o garoto precisa. Ah, não, achei a cara, tá, esquece. Não, vem troca. Troca aqui, por favor. Vem, vem, vem. CL2, garoto. Exato, por isso eu queria ela. Comigo, comigo, corvo vermelho, corvo vermelho. Pera, pera, pera. O cara vai dar, o cara é humilde. Olha, olha. Vai logo. Tá comigo, tá? Calma, calma, calma. Ah, já tá aqui. Despe, despe, calma, você tá indo? Tem um mini sobrando. Subiu na casa. Já tem. Ó, vai aí, ó. Vai ter, vai ter follow-up. Boa, amor, boa. Zero follow-up. Comigo. Zero, zero. Minha box, full-up. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Segura. Um, dois, três. Cheguei. Não chegou ainda. Não cheguei. Aqui. Tá full-box, o chão é meu. Ah, mas ele chegou, amigo dele. É, Nelson. Que isso, cara? O bicho atravessa tudo. Esqueci. Ah, tem um nomadei, velho. Olha aqui, velho. Esse andal é outros caras. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Aqui, ó. Calma, deixa ele jogar. Ele mata os três. Tá afobado? É, tá afobado. Ah, ele vai de fato ou morreu? Morri. Tem, gente, é mini. Bate, bate dois e pega. Não deixa pra ele, não. Ele vai entrar psicopatando. Ele tá vindo por aqui ainda. Bate mais um. Ó. Ó como ele joga. Ih, bom, viu? Aqui, ó. No guard. Let's go. Eu vou morrer. Achei fácil, tá? A gente tem um vini, né, velho? É. Olha aqueles meus na minha live. Ai, ó, o cara que eu matei. Peguei, ó. Peguei, ó. Peguei, ó. Pega aí, pega aí. Eu vou lutear aqui. Não, não vou pegar. Não, vamos pegar. Eu vou ficar puto. Você vai me dar o quê? Eu vou ficar puto. Não, só vou ficar puto. Vai me dar o code? Só vou ficar puto. Você conseguiu ver o negócio lá, Marcola? Não. Ah, já bordo. Tem carro. Ué? Tem carro, é carro, é carro, é carro. Calma, calma. Deixa na van, deixa na van. Tá rilando, tá rilando, tá rilando. Deixa, deixa, deixa. Ó. Deixa eu fugir. Ué? Ele cancelou, cancelou. Calma. Chubou. Finge que não viu. Vem pra cá. Não, eu tô aqui. Eu tô vendo pra caralho. Não, mas finge que não viu. Pode me ressar. É, é. Ele vai então no carro, acho. Vai, vai, restou, restou. Ele já tenta ganhar, estourei aí. Já vê, isso, isso. Quebre a roda. Chegou, restou os dois, restou os dois, ali ó. Ele tá bom de vida, estourei ele. Matei um. O do carro. Pera o do carro, pera o do carro. Quebra, quebra ele. O do do carro. O outro saiu também. Ah, vai. Vai, foi sem outro carro. Não, vai, não, vai. Quebrei a roda, quebrei a roda. Quebrei, quebrei. Matei, matei. Tá, tá, vamos. Chegue, 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 chegue. Pega o carro dele. Ai, não, estourou. Ele vai meter mais, ele vai meter mais. Só tinha dois? Não, tinha mais um. Eu matei um ali na van. Eu matei um ali na van. Vamos, vamos, não. Vamos com ele. Não, interroga ele. Não, vamos com ele. O cara tá longe. Dá pra levar ele também. Interroga. Cadê o cara que eu matei aqui? Ele, mata ele. Ele achou um carro lá antes do nosso barco, velho. Vai, garoto. Não, cagou mesmo. Olha aqui na esquerda. Será que é ele, Marta? Não, não, não. É dois. Tomei tiro, tomei tiro. Tô massa. Vaza, 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 vini. É. Eu não tenho... Eu não tenho mais. Massa, é impossível. Impossível, impossível. Impossível, impossível. Impossível, impossível. Tá aqui já. Tô contigo, tô contigo. 30, 30, 30. Poo box, vini. Poo box. Onde vida, onde vida, onde vida? Matei. 30 no outro. Não, os dois me rasgando, os dois me rasgando. Tô com vini, tô com vini. Atrás. Estourei. 50 na vida, 50 na vida. Matei, matei, matei. Chegando, 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 galera. Tchau, tá chegando, relaxa. Tá me fraquetando. Tô contigo, tô contigo. Não dá o in. Não, em cima. Estourei ele. Não, não estourei na real. Tô dando check, calma. Aqui, tá comigo. Ah, não tem muito... Ah, não quero gastar mesmo metalzinho. Tá seguindo ali, ó. 31, daí 30 aí. Vai, Marco, ele gole. Um gole, o bicho me deu um in. Matei, estourei. Matei. Pode morrer de queda. Matei sete já, what the fuck, mano. What the fuck? 7, aonde? Eu já matei sete já, não sei o que. É, tu roubou, né? Ladrãozinho, seu ladrão. Ladrão, ladrão. Não tem graça de roubar. Comigo é uma equipe. Comigo também. Mas tu roubou, seu m****. É uma equipe, mas eu deixei de ter roubado. Cadê o loot, cara? Não tem nada pra pesquisar. Tem 30 viva, a gente já tem 10 kills. Dá pra fazer 30 kills, será que? Matematicamente, a gente... Matou 10. Vou te botar, te botar, te botar. Vou colocar, colocar. Em casa é esse, né? Eu. Ah, então, canta aí, então. Canta pra nós, então. É, você ia falar... Não, então deixa ele cantar. Não, não, eu queria saber, pô. Eu gosto dessa música. Cadê? Tá, eu tô tentando cair, só que... Nossa, voz não é pra HS. Mentinho. Por que você não tem HS? É que eu sou horrível. Aqui, ó. Olha, olha, olha. Ah, tô meio da direita, da esquerda, mano. Aonde, aonde? Da direita ou da esquerda? Da esquerda, da montanha. Vamos nesse... Que milho. Ô, tem fogo aqui, ó. Pega fogo atrás de mim. Enquanto eu mato um. Pega o raio, pega o raio, pega o raio. E dano? Minha box. Alguém me ajuda? 30, 30, 30. Estourei. Um de vida aqui. Não atirou a minha pump, vou rir. Meu Deus! Filho da... Ali dois. Matei um. Mano, minha pump não atirou, mano. Eu ia maçar o cara, velho. Mano. Calma, calma, calma. Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir, calma. Eu matei um. Eu deixo... Como é que fala? Tem um comigo de espaço. Tá picaretando. Que árvore chata! Meu Deus! Que isso? Não, velho. Tem mais cara chegando, velho. Ele vai vir aqui, ó. Ele vai... Ele vai engole, engole. Ando, ando, ando. Entita, porra. É a parede dele. 40. 40. Vai, engole, engole. Calma, calma, calma. Agora deu follow já, velho. Deu follow. É o cara da Bruna. Tardada. Vai, não, sen, 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 sen. Ele é o melhor. Eu ia esperar, mas daí eu fiquei que... Fica no code, fica no code. Mano, tem mais cara atirando, velho. Ele é na epada. Ele é na epada, velho. Fica com a cola, fica com a cola. Já vai, já vai com ele. Dá um kit pra ele, velho. Ah, não tem um kit. Pega um kit aí. Cadê? É dito, é dito, coelho. Tem que pegar o card do... Ah, eu odeio fazer isso. Dropa minhas calmas. Não, 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 não pega, não pega, não pega. Se ele for fechar, não vai dar pra pensar. É verdade, não vai dar pra pensar, nem convenço. Dá sim, tem o jab, eu tenho jab. Eu tenho o jab. 288 metros. Quanto mais? Tem certeza, tem certeza. Vem, vem, tá brigando, tá brigando, Galut. Ô, Vini, vem. 60. Batei. 100. Batei. Vai, pega o card, pega o card. Ai. Ai, buguei. Faz nada. Pega, ai. Calma, calma. Não edita, não edita. Passa, 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 passa. Vai pra trás. Acabou o card. Vem, Marcola. Vem, Marcola, louco. Só vem, só vem. Mano, Marcola é retardado, irmão. Cara, você não sai de nós, cara. Bota a metal, ó. Demorou pra quebrar. Tem kit? Bate kit, bate kit. Caralho, eu vi na maçã ali. Aham. É que cê... Mano, cês podia até amassar daquela mina da espaço, ó. Que cês caro desesperado. Pegar essa espaço? Peguei, peguei. Dourada. Dourada. O cara também tem. Dá meu gozo. Dá isso aí. Não rouba. Ah. Rouba. O cara de nape é roxo. É dourada, eu nunca errei. Calma, calma. Cadê o teu loot, garotinho? Tá embaixo, na esquerda. Vem aqui, quero pegar esse loot aqui. Vem aqui, Vini. Vem aqui. Rápido, rápido, rápido. Os caras tão aqui, os caras tão aqui, Vini. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Vai, 3-1. Ó, calma, calma. Calma, ele não sabe que eu tô aqui, não sabe que eu tô aqui, não sabe que eu tô aqui. 100. Põe, de novo na vida. Matei. Vai, perda. 100. Matei. Calma muito. Espaz, espaga o espaz, Jorge. Pega o espaz. Ai. Não tem espaço. Pega o espaz, sai, ó. Sai daí, Vini. Sai daí, sai de nada. Ai, Vinícius. Não me surja, Vinícius. Por favor. Ele fica desesperado, velho. Coitado. Você tem alguma dança aí do play? Não. Não. Eu tenho. Vou dançar aqui pra você. Tá solo. Lobos. Lobo, valeu pelo follow. Aqui, aqui, olha no cone. Um de vida. Não, um de vida não, nem estourei. 100. Garotê, garotê. Tinso. Matamos um tinso. A gente tá maçando, né, Marcola? Ué? Não precisa. Você que falou pra não pegar, velho. Ó, assim, é o melhor ponto, garoto. É a melhor maneira de ganhar ponto na arena, garoto. Só assistindo, vendo tiktok. Mano, minha 12 não deu tiro duas vezes, velho. Se ela dasse, um de, um de, um de, qualquer um... Como amassar na arena, check. Suas thumb, as suas thumb vai ser, tipo, você assim, na... Aham. Tipo assim. Sim, com uma berinzela na boca. É, com... Ali, ó. Não, matei, tá? O canal, pro vídeo, pro vídeo. Não. Vai pro vídeo, então? Double, duplo, duplo. Vamos duplar. Vai pro vídeo. Vamos matar, vamos matar. Quebrou, 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 quebrou que eu mato, quebrou que eu mato. Não. Não. Ah, mirou. Ai, eu pulei também. Vai, carinha. Dá cara pro papai. Dá carinha. Atira, atira lá. Ai. Batei o jump, batei o jump, rasga. Não escope aqui. Tem uma aqui, tem uma aqui embaixo. Meu Deus, que mira. Vamos morrer, Marco, olha o check. Ali, 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 você ainda sai. Não. Cabe o jump, cabe o jump. Um de vida, um de vida, um de vida. Nossa, a minha mira é a melhor. Aqui, 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 ó. Vai bater, vai bater, vai bater. Vai bater, quebrou jump. Vai da minha. 36. Batei o jump, bate o jump. Você tem jump? Tem. Rasga, rasga. Rasga primeiro, Marco. Meu Deus, que mira. Vai atirar o jump logo. Dois solo. É tudo solo. Ah, vou bater um pad aqui, tá? Como eu pedi x1 pro handle, check. Mano, eu tô achando que o cara tá lá em pântano, fazer aquele bagulho lá. Não, ele tá aqui, tá doido aqui. Aí, atrás, tia. Caiu, eu não vi. Nossa, meio dano de queda, tá? Massa ele, Vinic. Fica vendo. Faça aquilo que você sabe na cara dele. Ai, amassado, tropinha. Nossa, coitado, coitado, coitado. Olha o noisculpe no último, vai. Tem que matar só mais um. Ah, noisculpe, noisculpe. Duvido, Marco. Duvido. Ah, o Vinic. É um V1 só. Mano, tá faltando um, velho. É, ele tá lá em pântano, certeza. De novo, deve ser aquele mesmo mongol. Tá ali, ó, tá ali, ó. Opa, meu Deus, tá ali. Um de vida aqui. Um de vida? Um de vida, descei ter vinte. Tá. Não! Aquele lá, você vai noisculpe, Marco. Esse aqui, eu vou. Os dois, eu vou. Tem incrível na vida? Eu tenho muito medo. Bruh. Como tomaram noisculpe, check. Deixa pra ela, ele não morre, velho. Morre! Mano, não morre. Como entregar uma partida, check. Tá, mano, eu deixei o cara noisculpe, ele não morreu. Morreu, 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 mano. Você viu isso? Agora mata, mata, Marco. Não vai noisculpe, não. Pode matar. 90, morreu, passei. Mano, meu Deus. O cara, o garoto viu, velho. Como entregar? 5 mil, velho. Como entregar uma partida, check. Morreu, velho.